Bom dia pessoal, beleza? Então, muitas pessoas estão me perguntando, né? Por que que eu não tô mais fazendo a barba, né? E eu vou responder aqui, nesses stories aqui, então presta atenção até o final que talvez dê certo pra você também. Agora você que é inscrito do nosso canal, tem cupom de desconto na loja Vigilante QAP. É só você entrar na loja Vigilante QAP, fazer a compra dos produtos que você deseja e dentro do carrinho de compra, você coloca o cupom de desconto Vídeo 5, tudo junto e sem acento. Você terá um desconto no total das suas compras, então aproveite e entre agora mesmo. Loja Vigilante QAP.com.br Então, o pessoal que acompanha o meu canal aí, vai ver que eu fiz um vídeo há mais de um ano atrás, eu acredito. O título do vídeo é Quanto que eu ganho com o meu canal no YouTube? Depois você pesquisa lá que tem tudo a ver sobre isso aqui. O que que ocorre? Achei há mais de um ano que eu tinha comunicado à empresa que eu trabalhava que eu queria sair, né? Eu tinha outros planos e me coloquei à disposição para quando precisar dispensar alguém, me dispensasse primeiro. Isso é muito normal, né? Toda empresa, uma hora, ela vai ter que dispensar alguém. Então, se você quer sair, você chega e se coloca à disposição até mesmo para que, se for dispensar, dispensa quem quer sair, não um pai de família que está precisando. Então, quando eu comecei na área de segurança privada, né? Iniciei em 2003, eu sempre tive uma preocupação em saber fazer várias coisas para que eu nunca ficasse desempregado, né? De cara, assim que eu cheguei, eu fui tirar a carteira motorista, né? De caminhão, né? Carteira B, carteira profissional. Para que se eu um dia ficasse desempregado, eu já pudesse entrar nessa área aí, né? E não parei aí, cara. Comecei a fazer vários cursos, um curso atrás do outro, né? E eu criei uma teoria para mim, né? Que é chamada do pingado. O que é isso? Você sempre tem algum dinheiro a mais fora do pagamento. Meu primeiro pingado, cara. Pingado é o quê? É aquilo que cai na sua conta, que não é do seu pagamento, do seu salário. Meu primeiro pingado era as extras. Eu comecei a fazer muita extra, cara. Eu comecei a gostar disso aí. E a extra é um pingado, cara. Você não pode contar ela como seu salário, né? Muita gente conta a extra como salário. Aí acaba a extra, ele fica na mão, né? Eu falei, cara, eu tenho que correr atrás de outros pingados aí. Aí, conheci a internet, né? Em 2003, por aí em diante, eu vi que se abriu um mar de oportunidades, né? E eu comprei o meu primeiro computador. Quando eu comprei esse computador, o meu pai me perguntou, computador para quê, cara? Porque naquela época, cara, só tinha computador empresa. Então, a empresa precisava do computador para imprimir alguma coisa, né? Para e-mails, etc. Aí eu pensei comigo. Melhor, eu falei para o meu pai. Eu falei, não, pai, não tem como ganhar dinheiro. Eu vou ganhar dinheiro com esse computador. Aí, eu ativei na minha mente aquela chave do compromisso. Aí, ela lascou. Já falei sobre isso em alguns vídeos. Existem vários gatilhos mentais que são ativados na mente da gente. De forma inconsciente, você ativa esse gatilho mental. Um deles é o do compromisso. Quando você faz um compromisso com alguém. E se você faz um compromisso com alguém, você tem um sério problema. Primeiro que você vai ter que cumprir esse compromisso. Eu falei para o meu pai, não, pai. Tem gente que ganha dinheiro sim. Eu falei, cara, como é que eu vou ganhar dinheiro com esse negócio? Porque, naquela época, quem tinha computador, ganhava um dinheirinho de nada fazendo currículo, fazendo impressão. Eu falei, cara, isso eu não quero fazer. Isso aí é muito pouco, né? Então, eu precisava de mais um pigado além da extra. Aí, eu comecei a entrar nos sites e comecei a achar muito interessante aquilo. A mágica do site, né, cara? Antigamente, a gente navegava na internet. Hoje em dia, a pessoa só entra no Facebook. Você que é dessa geração agora, talvez você não tenha a mesma idade que eu, né? Eu tenho 39 anos. Quem é da minha idade ou mais velho que eu sabe que... Logo na internet chegou, cara, era um mundo na nossa frente, assim, de oportunidade para aprender. Então, assim, cara, quando eu abri os sites, não entrava nenhum, não entrava nenhum outro. E, caramba, cara, aquilo era mágico para mim. Eu falei, eu quero aprender a fazer isso. Eu procurei saber como é que eu fazia e comecei e fui fazer o curso de webdesign. Logo quando eu terminei o curso, né, eu falei, cara, eu tenho que fazer um site. Aí, eu fiz um projeto de um portal, né, show de bola para um sindicato, um sindicato aqui do estado. E eu ofereci para eles. Cara, nessa época, você ia fazer reciclagem, você tinha que ficar dois, três dias só tirando documento. Eu fiz um portal com sala de bate-papo, onde você tirava todos os documentos online. Tinha um mural de recado. Isso aqui eu fiz e ofereci. Eles nem me responderam. Aí, você pode pensar, né, pô, mas tirar documento online a gente já faz. Naquela época não tinha, cara, para você ter ideia. Aí, ofereci, não me responderam, deram a mínima para mim. Falei, cara, eu estou com esse projeto pronto, né, o que eu vou fazer com ele? Coloquei no ar. E, assim, nasceu o Vigilante QAP. O pai foi um sucesso, cara. As escolas começaram a indicar o meu site para o pessoal tirar documento. O sindicato começou a mandar e-mail para mim, falando, pô, posta isso aqui lá. E eu fiz um grande portal para a segurança privada. E este veio a ser, para mim, o meu segundo pingado. Porque tinha as propagandas do AdSense. E eu comecei a ganhar um dinheirinho ali, muito pouco no começo. Foi aumentando. Daqui a pouco eu estava pagando o meu aluguel só com propaganda de AdSense. Mas na minha teoria do pingado, tinha uma coisa que eu levava muito a sério. É que você tem que ter seu porto seguro. Eu tinha que ter meu emprego. O meu emprego paga minhas contas. E com o meu emprego, me dá liberdade para correr atrás de outras coisas. E é isso que eu fazia. Eu me apoiava no meu emprego. Aí eu parei de fazer extra. E comecei a fazer, correr atrás, para ter mais pingado. Então eu já tinha o meu salário. Aí eu tinha o AdSense. Outro pingado que apareceu para mim era fazer site para empresas. Onde eu abri uma empresa chamada Vitória Web Design. O meu site até pouco tempo atrás estava no ar. Mas fazer site para vender já não era mais negócio. Então esse pingado aí de fazer site para empresas secou. Então por isso que é a teoria que eu falo. Que você tem que ter o seu porto seguro. Que é o seu emprego. Porque pingado é pingado. Até você se profissionalizar. Mas além de ser empreendedor. Correr atrás dos meus pingados aí que eu falo. Que tem um nome técnico para isso. O nome disso é Criativos. Eu também sou apaixonado na área de segurança privada. Então eu me profissionalizei. Fui estudar. Fazer faculdade. Me especializei nessa área de segurança privada. Fiz pós-graduação. Então nesse meio acadêmico. Eu conheci empreendedorismo. Eu já era empreendedor. Só que eu não conhecia a profundo o que era ser empreendedor. Mas antes disso. Eu tinha criado um outro pingado para mim. Porque eu vendia camisa na internet. Muitas pessoas compravam as minhas. E um dia na faculdade. Eu conheci empreendedorismo. Eu não quero empreender mais. Aí em 2014. Eu criei a loja Vigilante QAP. E hoje ela é minha empresa. Ela está registrada. Tem CNPJ e tudo mais. E aí eu criei de verdade. Meu primeiro empreendedorismo. Uma empresa. Aí eu fui me profissionalizando. Nessa área de empreender. Mas antes disso. Eu sempre tive a cabeça muito bem aberta. Para tudo que dava certo para as pessoas. Sempre que alguém falava para mim. Está dando certo isso. Eu queria conhecer. E você reparou? Como é que o pingado. Começa a aumentar. Você tem que ter o fixo primeiro. Que é o seu emprego. Aí você corre atrás do primeiro pingado. Depois você corre atrás do segundo. E vai aumentando. Nessa corrida aí. Atrás dos meus pingados aí. Eu conheci muitos negócios. Quebrei a cara em alguns. Que não deram certo. Eu criei um portal aqui. Para a minha cidade. Não deu certo. Então faz parte cara. Você cair e levantar. Mas você tem sempre que tentar. Porque eu sempre falava. Eu atiro para tudo quanto é lado. Uma hora eu vou acertar. Nisso eu conheci vários modelos de negócio. Conheci aquele modelo de negócio. Que as pessoas não gostam. Que é chamado de pirâmide. Eu entrei na Telex Fria. Ganhei um pouco de dinheiro lá. Não fiquei no prejuízo. Nem ganhei muito dinheiro. Ficou meio que no zero a zero. Mas foi uma grande experiência para mim. Onde eu vi que. Dá para a pessoa melhorar de vida. Depende dela. Primeiramente Deus. Ter fé em Deus. Correr atrás dos seus objetivos. E não parar em nenhum momento. Você não pode parar. E. Um grande passo na minha vida. De empreendedor. Foi um curso que eu fiz. Eu me deparei com esse curso na internet. Fiquei curioso. Comecei a pesquisar sobre ele. E eu fiz esse curso de web marketing. Aí depois que eu fiz esse curso. Cara. Eu olhei para trás. Falei. Cara. Tudo que eu corri atrás para fazer. Eu fiz curso de web design. Caramba. Quatro. Nesse curso. O cara pega você pela mão. Te ensina a fazer o site. Te ensina a fazer. Tudo que você precisa fazer para vender. Então assim. Hoje na internet. Você tem a possibilidade de aprender muitas coisas. Cara. E às vezes a gente perde muito tempo. Com o Facebook. Com outras coisas. E. E não corre atrás de. Tentar melhorar de vida. Através do conhecimento. E depois que eu fiz esse curso. Os pingados começaram a aumentar. Aumentaram de uma forma assim. Que. Começou a chover de verdade. Eu não estou falando isso para você aqui. Para me engrandecer não. Eu estou falando. Estou dando esse testemunho aqui. Por quê? Quem me segue aí. Quem está na minha lista de e-mail. Se você não está na minha lista de e-mail. Para receber meus e-mails. Tem esse bate-papo comigo. É só você baixar meu e-book. Vigilanteqap.com.br Barra e-book. Você já entra na minha lista de e-mail. Ali é uma aproximação maior. Que eu tenho com as pessoas. Que gostam do meu trabalho. Que me acompanham. Não só no canal. Mas ele começa a fazer parte da minha vida ali. Eu sempre dou dica ali. Para o cara empreender. Eu sempre dou dica ali. Para o cara correr atrás e estudar. Porque o meu primeiro pingado. O meu primeiro ativo. Era extra. Só que eu aprendi. Que quem trabalha demais. Não tem tempo de ganhar dinheiro. E as oportunidades estão aí. E a vida vai passando. E você não pode deixar a oportunidade passar com ela. E no meu trabalho aí no YouTube. Eu tento profissionalizar mesmo. O vigilante. Para que ele aprenda sobre tudo. Aquelas coisas que às vezes passa imperceptivo. Para que ele seja mesmo um profissional de valor. Para que a empresa. Dê valor a esse profissional. E foi assim que eu procurei trabalhar. Em toda a minha vida. Toda a minha carreira como vigilante. Como profissional de segurança privada. Que eu não fui só vigilante. Vigilante. Foi uma das fases que eu passei. Fui vigilante. Fui vigilante de escolas. Fui SPP. Trabalhei com carro forte. E foi na grande maioria do tempo. Como supervisor de segurança privada. Então conheço dois lados moedas. Eu sei o que é ser vigilante. Eu sei o que a empresa espera do vigilante. E como eu falei no começo do vídeo. Cara. Eu fico assim muito triste. Quando eu vejo as pessoas. Vindo até mim buscar ajuda. Que já estão desesperados. Que não estão conseguindo emprego. E muitos não sabem fazer outra coisa. Né. Que nem eu falei. Eu fui. Fiz um. Tirei a carteira D. Eu fui fazer tantas coisas. Para me virar. E isso acontece muito. Porque as pessoas ficam ali. Presas ao seu trabalho. E presas em fazer extra. E muitos acham que a grande vantagem. É você ter dois empregos de vigilante. Onde. Você vende o seu tempo. E a coisa mais preciosa que você tem. É o seu tempo. Eu falo isso porque. Eu não tinha tempo para nada. Não tinha tempo para minha família. Não tinha tempo para o meu lazer. Hoje eu estou aqui nesse parque. Aqui ó. Uma coisa que eu gostava muito. De fazer. Era caminhar. Mas eu não tinha tempo para isso. Porque eu vivia cansado. Né. Essa vida cansa muito de segurança. E eu vivia cansado cara. Não é porque o trabalho é sugado. É porque eu estava sempre correndo atrás cara. Eu nunca fiquei satisfeito. Com que eu tinha só o salário. Tinha que ter outras coisas por fora. Eu falo para você cara. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui. Para você aqui ó. Nessa caminhada que eu estou fazendo aqui. É para mudar vidas. O intuito dele. É que ele possa trazer. De repente uma transformação para a sua vida. Assim como trouxe para mim. E durante esse tempo que eu trabalhei de vigilante. Eu tive que engolir muito sapo cara. Eu tive. Está vendo aqui ó. Tem um buraquinho aqui ó. É isso aqui relacionado a estresse. Por muitas vezes eu falei. Não. Hoje eu vou chutar o porta-barraque. Mas eu lembrar da minha família cara. Que precisava de mim. Aí eu fiz um compromisso comigo mesmo. Falei não. Eu vou melhorar. Eu vou criar novos pingados. E um dia esses pingados vão começar a chover. E foi o que aconteceu. Chegou a hora que eu não quis mais engolir sapo. Isso tudo que aconteceu na minha vida cara. Como empreendedor. Como profissional de segurança privada. Não foi de uma hora para outra né. Como eu disse. Eu trabalho desde 2003. Estamos em 2018. Que as coisas começaram a melhorar. Que eu falei. Você tem que ter o pé no chão né cara. Eu engoli muito sapo. Então o que acontece. Esse curso aí. Ele me ajudou eu cortar o caminho. Onde eu conheci grandes oportunidades. Que a internet tem cara. A internet cara. É um oceano azul. O que é o oceano azul né. Você imagina você no oceano. Você. Eu já fui para o alto mar cara. Pescar aí. Você não é nada cara. Em frente àquele oceano todo azul. Né. Então existe um mar de oportunidade. Para todo mundo na internet. O que que. Eu não estou fazendo mais a barba. A minha barba está grande. Porque hoje eu sou empresário. Né. Tenho vários ativos. Vários pingados aí. Que hoje funciona. Que aprendi através desse curso também. Hoje eu estou. 100% dedicado aos meus negócios. Ao meu canal no YouTube. A criar conteúdo que vai trazer. Né. Uma transformação. Na carreira do vigilante. Literalmente. E esse curso. Ele abriu minha mente para várias coisas. Depois dele eu consegui criar vários. Pingados. Né. Vários ativos. Que me possibilitam a tomar essa decisão. Uma decisão que eu precisava tomar. Eu trabalhava o dia todo os meus negócios. Na minha loja. Né. Fazer conteúdo aqui para o canal. E etc. E na hora de eu descansar. Né. Acabava o expediente. Em vez de eu ir descansar. E ir para o meu lazer. Eu tinha que me arrumar. E ir trabalhar à noite. No outro dia estava aqui. Hoje eu criei uma rotina para mim. Né. Acordo às seis horas da manhã. Às vezes um pouquinho mais tarde. Eu estou aqui ó. Fazendo a minha caminhada. Todos os dias eu faço isso. Chego em casa. Eu tomo um banho. Coloco minha roupa. Né. Estou trabalhando. Mesmo que. Mesmo que eu estou trabalhando para mim. Né. Eu não trabalho de qualquer jeito. Né. Eu trabalho com. Boto meu uniforme. Vou trabalhar. Até mesmo para ter exemplo. Meus funcionários. Né. Que hoje também. Gero emprego. Se você se interessou aqui. Pelo que eu te falei. Né. Sobre empreendedorismo. Quer saber mais sobre isso. Se você quiser criar ativos para você. Né. Os seus pingados. Eu vou deixar aqui no link. Aqui é só você arrastar. O link do curso que eu fiz. Mas já. Deixo claro para você. Cara. Que isso tem para qualquer um. Não falei em nenhum momento aqui. Que é ganhar dinheiro fácil. É trabalhar. Né. Você vai ter que estudar. Você vai ter que aprender as técnicas. E não é uma coisa de uma hora para outra. Mas se você quiser aprender. É possível. E está aí. É isso aí. Eu vou ver. Depois de repente eu posto. Esse vídeo aqui também no YouTube. Né. São stories aqui. Na minha caminhada aqui. Mas é isso aí galera. Ó. Bons estudos. Entra aí. Conhece o curso. O link está aqui. Vou terminando minha caminhada aqui. O dia só está começando. Tem muito trabalho pela frente. Se você não é inscrito no nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Quer ver esses stories aqui todos os dias. Se inscreva lá também no nosso Instagram. Vigilante. Que é a P.Oficial. Fui. Vigilante. E que é a P.Oficial. 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 E aí